É festa aqui na alta, cada um chega com três Vem aí safadinha, safadinha, safadinha Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Na casinha da árvore Uma e picou no quarto, dá-se a lébola da vez Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Toca na 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 três Vai picando pra piscina minha, já chegou duas vezes Empurra, empurra, empurra com vontade Fica tuta, 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 tuta com vontade Fica tuta, 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 tuta com vontade Saca, busaca, 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 busaca Só adora as joias Saca, busaca, 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 busaca Só adora as joias É festa aqui na alta, cada um chega com três Vem aí safadinha, safadinha, safadinha Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Na casinha da árvore O Maí picou no quarto da seala é bola da fecha Na casinha da árvore que tu vai dar bullceta Comi uma, comi duas e agora vou comer as três Toca, 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 toca Vai bicando pra piscina, minha, já chegou dessa vez Empurra, empurra, empurra com vontade Fica pucar, 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 pucar de vontade De caputatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Legenda por Sônia Ruberti